Como muita gente tem pedido aqui no nosso curso de loja com WordPress, chegou a hora da gente começar a cadastrar produtos na sua loja virtual. Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo a mais uma aula, mais um vídeo aqui do curso de construção de loja profissional usando o e-commerce e o WordPress totalmente patrocinado pela Hostnet. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Ramiro Lobo. E, Ramiro, finalmente chegou a hora, cara. Todo mundo pedindo, cadastra produto, cadastra produto. Chegou a hora, mas a gente vai fazer de um jeito profissional, não é não? Eu acho que o pessoal está com muito produto para vender, Guanabara. A questão com pressa de cadastrar os produtos. É verdade. Olha, a gente vai fazer, começando dessa aula agora, essa parte de produto, a gente vai primeiro desmistificar. Porque as pessoas começam a cadastrar produto, Guanabara, e elas não se preocupam com a indexação no Google. Exatamente. Com a organização que o cliente vai ter para localizar os produtos na loja. Por quê? Porque elas não estudam a parte de taxonomia, como é que o produto é exibido, a questão do título, as informações mais importantes, e a forma que ele tem que preencher corretamente para poder utilizar as palavras-chave, indexar, e a organização efetiva da loja dele, tá? E a gente, essas duas próximas aulas, eu volto te contar, a gente não vai cadastrar produto nenhum. O pessoal da raiva já está comentando ali, ai, meu Deus, mas eu quero cadastrar. Cara, a gente pode te enganar. A gente pode chegar para você e falar assim, cadastra aí, bota uma foto, bota um título, bota uma descrição, pronto, cadastra o produto. Só que aí, daqui a pouquinho, você está vendendo loja, e o teu cliente chega para você e fala assim, mas os meus produtos não estão aparecendo no Google, meu site não está indexando. É porque você não assistiu essa aula que a gente preparou para você. Essas duas aulas, a de hoje e a próxima, elas vão ser super importantes para que você compreenda definitivamente como é que funciona o produto dentro do e-commerce, tá? Com certeza. E todas as suas características, e você conseguindo compreender isso, você vai tirar o melhor proveito para a sua loja. O foco aqui vai ser, como eu falo, sempre na abertura desses cursos. Isso aqui é um curso profissional, não é um curso para você aprender só o WordPress esse de clica, clica, clica. Nós vamos te ensinar como raciocinar a criação do cadastro dos seus produtos para que ele fique com a tua loja organizada, para que o seu visitante, o seu futuro comprador, consiga achar os seus produtos, principalmente em lojas que têm mais produtos, e também para que os mecanismos de busca valorizem a tua loja. Isso é o mais importante. Não adianta nada você fazer uma loja se ela não está bem indexada. E uma das dicas grandes para quando a gente cria uma loja é organizar o seu conteúdo utilizando as taxonomias do e-commerce. Não é isso, Ramiro? Que vai ser a aula de hoje, né? Exatamente. A de hoje é taxonomia, na próxima semana a gente vê o que a gente vai falar. A gente já sabe, na verdade. Mas antes de começar a aula, eu queria a mesma coisa de sempre, cara. Em posições diferentes, a gente sempre muda a ordem aqui. Mas, por favor, se inscreve nesse canal, o canal está crescendo a cada dia. Ramiro, a gente tem uma média de mil novos alunos por dia no canal do Curso em Vídeo. É muita gente. Isso é muito bacana, né, Guanabara? Muito bacana mesmo. Muito, muito legal. E você que está lá na frente já deve saber, né, que, tomara que tudo tenha passado, a gente está gravando na época de quarentena. Então, por isso que a gente está separado. Eu na minha casa, Ramiro na casa dele, e a gente está mantendo o curso dessa maneira. Então, se inscreve no canal para poder adicionar esse número. Quem sabe a gente chegue a 2 mil alunos por dia? Pô, ia ser maravilhoso. E outra coisa que a gente quer sempre falar, participe da nossa comunidade, do grupo fechado do Facebook, porque a cada dia chega aluno novo, a cada dia chega gente que pode ajudar outras pessoas, e a troca de experiência está maravilhosa, não é não? Olha, Guanabara, primeiro é que é aquilo que a gente sempre fala, né? A gente não responde comentários aqui nos vídeos. Se você quiser ajuda, você tem que ir lá para o grupo. Então, se você quer ajuda sobre o WordPress, o e-commerce, lá é o teu caminho. Se você está se especializando em WordPress e o e-commerce, cara, o grupo é o melhor local para você. Porque já são milhares de pessoas que se ajudam diariamente. Eu acho que é o grupo mais ativo de WordPress que tem hoje no Brasil, e tem muitos alunos que se ajudam, tem alunos com mais experiência que ajudam os que têm menos experiência. Eu estou lá praticamente todos os dias, o Cauê está lá também, tem uma equipe da Hostnet lá. Então, lá é o melhor local para que você obtenha ajuda, caso você tenha dúvidas, caso durante a aula surja alguma dúvida que a gente não conseguiu mostrar aqui, lá você vai conseguir resolver essa dúvida com certeza. Então, assim, não deixe de se inscrever no grupo. E para acompanhar nossas vidas e nossos conteúdos, está aparecendo aqui embaixo todos os Instagram. Meu Instagram, Instagram do Ramiro, Instagram da Hostnet, Instagram do Curso em Vídeo. Inclusive, Ramiro, está com a novidade no momento que a gente está gravando esse vídeo, né? É, eu estou gravando um curso de área de membros, que está em andamento nesse momento. Talvez quando sair esse vídeo eu já esteja até no final. É uma coisa que foi muito pedida no grupo lá do WordPress, tá, Guanabara? As pessoas querem criar uma área de membros, por exemplo, um site de notícias, onde algumas notícias fiquem abertas e outras fechadas para membros. Eu quero criar uma intranet totalmente fechada. Eu quero que... disponibilizar conteúdo só para quem comprar um produto, por exemplo, de membros lá no e-commerce. E eu estou ensinando o Beabar, né? Tudo que você tem que fazer para criar a sua página de login, a sua página de registro de usuário. Inclusive, se você não quiser usar plugin, eu estou disponibilizando lá no meu GitHub, assisti a aula lá do Pessoa Guanabara, para eu usar. E eu estou disponibilizando códigos para que você faça essa área fechada sem plugin, inclusive, tá? Show de bola. Códigos que eu escrevi e estou disponibilizando lá. Agora, para você acompanhar isso tudo, é só no perfil do Instagram. Esse curso está sendo publicado exclusivamente lá no meu perfil do Instagram, tá? Se você tem interesse de conhecer a área de membros, saber como funciona, vai lá que você vai ficar muito satisfeito. Com certeza, com certeza. Então, ó, já tiramos essa coisa da frente. O pessoal fica falando que a gente demora muito explicando esses negócios, mas segue a gente lá. Eu já completei mais de 60 mil inscritos no Instagram. O curso em vídeo está chegando a 50 mil. O Ramiro está chegando a 10 mil. Vamos fazer o Ramiro chegar a 10 mil inscritos para ele ganhar uma rasta para cima. Estou longe do 10 mil, Guanabara. Estou longe, mas está crescendo todo dia. Está crescendo. Vai chegar pertinho. Então é isso. Vamos diretamente para a aula entender um pouco o que são taxonomias, categorias, tags, marcas, atributos e muito mais coisas que você vai ter que entender para poder cadastrar de forma correta o seu produto. Ramiro, que slide é esse? Cadê a tela do nosso WordPress? Ih, sumiu. A gente colocou aqui, na verdade o Ramiro colocou aqui, uma organização hierárquica para a gente poder explicar o que é taxonomia, né Ramiro? Manda ver. O importante é entender como é que o e-commerce funciona. Ele tem alguns recursos que ele chama de post-type, produto, por exemplo, tem essa característica e esses post-types tem uma característica de taxonomia, tá? O que são taxonomias? Nós temos aí categoria, tags, marcas, atributos, tudo isso são taxonomias. Isso é um mecanismo de agrupamento, Guanabara, que você tem, né? Quando você marca um produto numa categoria e aí você tem vários produtos naquela mesma categoria, você consegue agrupar. Eu consigo depois listar todos os produtos com a mesma categoria. A mesma coisa acontece para marcas e a mesma coisa acontece também para tags e atributos. Se você se lembra da tua aula de biologia há muitos anos atrás, talvez muitos, como é o meu caso e o do Ramiro, eu lembro de ter estudado em biologia taxonomia como uma forma de classificar os animais, as espécies. Use o mesmo conceito para a classificação dos produtos. Essa palavra taxonomia tem a ver com organização e agrupamento. Exatamente isso que o Ramiro falou. Guanabara, isso está presente no nosso dia a dia, tá? Se você está lá, por exemplo, navegando na Netflix, aí você quer assistir um filme de ação, o que é a categoria de ação? É uma taxonomia que está agrupando os filmes de ação. Isso aí. Estamos fazendo propaganda aqui de um monte de coisa que a gente não está recebendo para isso. Mas na Amazon Prime você consegue fazer busca pelo nome do ator, quais são os atores que estão naquela cena. Isso não é uma categoria, isso seria uma tag. Eu ia dar esse exemplo. Você roubou o meu exemplo. Você roubou o meu exemplo. A gente não combinou. A gente não combinou. Não. Então, assim, no caso, filme de ação, ficção científica, seriam categorias. E o nome do diretor, o nome do ator, seria exatamente as tags. Aí você consegue filtrar todos os filmes daquele ator. Show. Esse é o exemplo perfeito. Acho que nós fechamos aqui o exemplo perfeito de como aplicar isso. E isso é aplicado não só na tua loja virtual, isso é aplicado em vários sites, em vários serviços. Você vai começar a perceber isso, tá? E eu te dou mais um exemplo. Vê se eu tô errado. Se eu tiver errado, fala aí que a gente vai... Se por acaso você quiser ver todos os filmes da Warner, seria Marcas. Seria Marcas. Exatamente. Agora, você já aprendeu. Já tá sabendo tudo de e-commerce. É uma questão de organização, cara. É aquilo que a gente tava falando. Você vai ter tua loja. Você vai ter os seus produtos cadastrados. Você quer que esses produtos apareçam e que a organização desses produtos seja feita da melhor maneira possível. Pra você fazer isso da melhor maneira possível, você tem que entender o que é taxonomia e tem que já treinar a sua mente pra pensar Ah, não. Isso daqui é uma categoria. Isso aqui é melhor fazer como tag. Isso aqui é fazer como marca. E é pra isso que a gente separou um vídeo exclusivamente pra te explicar sobre isso daí. É isso aí, Guanabara. Agora que a gente já entendeu o conceito, eu acho que a gente pode entrar no nosso painel do WordPress e começar a mostrar cada uma dessas taxonomias que nós temos aqui, tá? Eu só queria complementar antes de a gente seguir pro painel do WordPress que eu tenho duas taxonomias aqui que elas são hierárquicas que é a taxonomia de categorias e de marcas. Por quê? Eu posso ter subcategorias, eu posso ter submarcas, tá? Então eu posso ter, por exemplo, em categoria, eu poderia ter sapatos e dentro de sapatos eu poderia ter tênis, eu poderia ter salto alto, seriam subcategorias. Tênis de corrida, tênis informais e tal. Exatamente. A parte de tags e atributos, elas são não hierárquicas. Eu não posso ter uma subtag, é livre, tag é livre, eu posso colocar o que eu quiser, tá? E atributos, Guanabara? Pouca gente sabe que atributos é uma taxonomia, tá? E além de ser uma taxonomia, é uma taxonomia especial no e-commerce. Por quê? Através de atributos, eu crio novas taxonomias. Isso é legal. Por exemplo, atributo de cor, eu tô criando uma taxonomia de cor. Quando eu crio um atributo de tamanho, PMG, por exemplo, eu estou criando uma taxonomia de tamanho. Então, é não hierárquico, eu não tenho como ter um subatributo, mas é diferente dos outros. Tem essa característica de poder criar novas taxonomias. Deixa eu te explicar um negócio. Donos de loja que não sabem cadastrar bem os seus produtos acabam com lojas cheias de categorias, né, Camilo? Exagero nas categorias que eles poderiam ter adicionado características como tags. Vamos no exemplo bem clássico, agora, vamos imaginar que a gente tem uma loja de presentes, tá? Sim. E a gente vende caneca, a gente vende camiseta, mousepad, por exemplo, também. E aí, as camisetas e as canecas, por exemplo, tem marcas. O seguinte, o roxinete ou o personagem, Mickey, o Homem-Aranha. Então, as minhas categorias seriam camisetas, mousepad, canecas, tá? Mas eu sou muito fã do Mickey e eu quero ver todos os produtos que eu tenho no Mickey, independente se é caneca, se é camiseta. Aí eu criaria uma tag do Mickey. Aí quando eu clicar naquela tag, ele vai me mostrar todos os produtos que são do Mickey. Se eu quiser ver todos os produtos do Homem-Aranha, eu vou clicar na tag do Homem-Aranha. Entendi. Então, assim, quero ver todas as camisetas. E esses dois produtos, Mickey e Homem-Aranha, hoje, eles estariam dentro da marca Disney. Exatamente, né? O Homem-Aranha é da Disney agora, né? Agora é. Então, estariam na marca Disney. Exatamente. Aí você conseguiria, eu quero todos os produtos da Disney. Aí você vai clicar na marca Disney. Ah, mas onde entra o atributo nisso? Como eu te falei, o atributo, ele pode ser também uma taxonomia. Você imagina, Guarnavara, que eu só uso camisa preta. Eu gosto de camisa preta. Então, eu quero listar todos os produtos na cor preta. Eu conseguiria fazer isso também utilizando atributos, tá? Quais são as camisetas que tem no meu tamanho GG? Também. Eu quero só produtos com tamanho GG. Então, eu nem vou filtrar lá por camiseta. Eu já vou direto no que me serve. É essa visão que eu quero que você tenha na hora de você organizar a sua categoria. E não saia criando categoria, não. Pense nas categorias, pense nas tags da forma que nós te explicamos aqui. Para que você consiga organizar bem a sua loja. E se você, nesse momento, está falando assim, tá, mas isso já estava na minha cabeça. Eu já penso dessa maneira. Parabéns. Você é uma exceção no mundo de donos de loja online. Beleza? É isso aí. Então, a gente está aqui para explicar para pessoas que não estão sentindo isso tão óbvio na cabeça delas. Então, Guarnavara, vamos ver como é que isso funciona dentro do commerce. Vamos para o nosso painel. Vamos lá. Estamos aqui no seu painel administrativo da loja. O que fazemos agora, Ramiro? A primeira coisa que você vai fazer é passar o mouse aí na barra lateral de menu, né? Onde tem produtos. Show. Produtos. Só passa o mouse, não clica, não. Isso. Aí vai aparecer aí, né? Todos os produtos, adicionar produtos, marcas. Vamos começar por marcas, Guarnavara? Vamos. Cliquei em marcas. Primeira opção, né? As marcas, eu acho que a gente está em uma loja de teste, tá? Sim. Então, as nossas marcas aqui são marcas que não existem. Sim, aqui vão aparecer as marcas dos seus produtos ou nenhuma, né? Depende de como você vai receber a loja. Tá. Então, aqui tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, se você estiver vendo ali do lado da contagem na tabela, tem uma estrelinha, tá? Se você marcar essa estrelinha e a sua loja estiver configurada dessa forma, né? Você vai conseguir listar apenas as marcas que tem estrelinha na sua loja. Tudo depende da configuração, porque tudo depende do segmento, tá? às vezes você tem cinco marcas só, então todas elas você quer que apareça, tá? Mas às vezes você tem muitas marcas, mas você quer mostrar só as quatro que mais vendem na tua loja. Você marca a estrelinha lá. E aí vem o nome, que é muito importante que seja o nome certo, né? E outra coisa, Ramiro, deixa eu só interromper de novo aqui. É porque às vezes a gente pensa que a estrelinha escura é a que está desmarcada, não é. A estrelinha escura é a que está marcada. A estrelinha desenhada é a desmarcada. Porque às vezes a gente pensa assim, estrela brilha, então a que está brilhando é a que está marcada. Não. A que está escurinha é a que está marcada. E já vou te avisar, se você está assistindo essa aula aqui, né? E você não encontrou isso na sua loja, é porque a sua loja não tem marcas, né? Você não trabalha com multimarcas. Se eu tenho uma única marca, a minha marca é só o curso em vídeo, não faz sentido que a minha loja tenha opção de marcas. Eu não vou ter uma única marca lá. Então pula essa parte se você estiver editando e a tua loja não tiver marca porque não faz sentido para a tua loja, tá? Sim. Então tem que ter esse pensamento. E essa é uma opção que vai de acordo com o segmento, vai de acordo com o tipo de loja, tá? Se a tua loja é marca única, esquece, não faz sentido ter separação de marcas. Mas se você está numa loja com multimarcas, aí sim faz sentido. E aí, Guanabara, como é que funciona? Você vai colocar o nome para preencher a marca, a gente não vai preencher, a gente vai ensinar como funciona. O nome tem que ser o mais claro possível. Por exemplo, eu vendo o tênis, é o tênis da Nike, eu vou escrever aí Nike. Nike. Aí tem essa opção do slug que vai ser exatamente o complemento da URL. As duas coisas mais importantes são o título e esse slug, tá? Você não vai preencher o slug, ele vai preencher automaticamente a partir do nome, você vai deixar em branco, tá? E aí nós temos aqui a marca ascendente. Lembra que eu te falei que marca é uma taxonomia hierárquica? Hierárquica, sim. Pode ter uma submarca. Eu posso ter uma submarca. Dentro da Nike, deve ter alguma submarca. Você citou isso outro dia lá, em outro vídeo. Por exemplo, Nike Running, não sei, pode ter uma submarca que eu quero colocar aquela submarca para listar aqueles tênis que são especiais que eu quero trabalhar. Como é que isso funcionaria? Eu primeiro cadastraria a marca Nike e depois, quando eu fosse cadastrar a submarca, eu teria que vir aqui e escolher a marca Nike abrindo, né? Aí você marcaria e aí vai ficar na URL de uma forma hierárquica. Nike barra Nike Running. Vai aparecer assim. Porque faz parte da marca mãe que é Nike, mas é uma submarca. Pode ser que você precise trabalhar nas marcas com subcategoria. É raro, tá? Não é muito comum, mas caso o seu segmento precise, você sabe que é aqui que você vai criar isso. Perfeito. A descrição é uma descrição que vai para a página de marcas. Cada marca vai ter uma página. Eu quero visualizar todos os tênis da Nike. Vai existir uma página só para a Nike. E aí eu posso colocar. E a descrição vai aparecer. Se eu preencher. Se eu não tiver a descrição ou não quiser utilizar a descrição, eu não preencho nada aqui. Tá? Uma coisa importante, né? Se você entrar lá na nossa loja, na Home, que é a questão da logo da marca. Se você entra aí, você vai ver que nós colocamos na Home da nossa loja modelo a exibição das marcas. E essas marcas são exibidas lá se você colocar a logo aqui. Senão não vai aparecer. Esse aqui, ó. Tá? Então você tem aí a exibição das marcas. Nossas marcas são fictícias, tá? Se você clicar numa marca dessa, vai para aquela página que eu estava falando, Guanabara. Isso. Todos os produtos dessa marca. Dessa marca. E você vê que tem uma descrição ali embaixo. Essa aqui seria a descrição. Exatamente, tá? Show. Então, voltando ao nosso painel, aí nós temos a opção de logo da marca que você vai clicar ali e vai selecionar uma logo. A gente vai te ensinar isso, né? Sim. A gente está querendo só agora te explicar como funciona, mas você já pode testar. Você pode selecionar uma logo que já tenha cadastrado ou enviar lá pela mídia. Sim. Aqui você vem aqui, ó. É só escolher o arquivo aqui. Pense, né, que você tem que se preocupar em botar uma logo com o tamanho de acordo com o seu layout, como foi criado para o seu layout, né? Se não foi você que criou a loja, veja com o seu desenvolvedor qual é o tamanho da logo da minha marca. E tem a parte do banner que se tiver preenchido vai para a página de marca também. Aqui, né? Essa página ficaria um banner. Isso. Mas isso você também tem que ver se você não desenvolveu a loja, se você está assistindo esse curso para aprender a fazer a gestão da loja, você tem que perguntar de quem desenvolveu qual é o tamanho dessa imagem para que você não coloque tamanhos diferentes. Tem que ficar tudo de acordo com o seu layout, tá? Show de bola. E aqui tem uma opção que é o URL da marca. É um caminho de URL da marca. Se você não preencher nada, o e-commerce vai montar isso direto para você. Mas imagina, Guarabara, que você tem uma loja e tem uma marca muito especial para você, que você tem uma grande parceria, que você consegue preços fantásticos. E aí, para essa marca, você não quer utilizar essa marca aqui do e-commerce. Você quer fazer uma landing page especial para essa marca. Aí você vai substituir o endereço aqui, né? Em vez de deixar o e-commerce montar para você esse link, você vai utilizar aqui. E logicamente, você criou, o seu design criou, vai ter uma landing page maravilhosa lá, que quando clicar na marca vai direto para essa página. Beleza. Então, eu acho que de marca a gente conseguiu compreender tudo aqui, não tem mistério. A gente vai fazer, quando for cadastrar os produtos, vai cadastrar umas duas marcas só para a gente ver como funciona. E a gente já pode passar aí, no teu submenu lateral, já tem aí categorias, né? Aqui, ó. A gente pode ir para categorias. Categoria. Na categoria que ele já colocou, ele já te dá uma lista de categorias que você vai ter na tua loja também. Que já, provavelmente, já está cadastrado, né? Sim. Algumas categorias, mas aí você pode, ah, faltou uma categoria, né? Como é que eu vou colocar isso? A mesma coisa, o nome tem que ser bem pensado da categoria, tá? Então, aquilo que a gente estava falando lá da nossa loja fictícia, ah, eu vendo canecas, eu vendo camisetas, são categorias, tá? Dentro da camiseta, eu posso ter subcategorias, porque eu posso colocar, eu posso chamar de camisa e não camisetas, aí eu tenho camiseta, camiseta gola polo, camisa gola polo, né? Então, eu posso ter subcategorias também. Que aqui a gente consegue categoria ascendente da mesma maneira, é por ser hierárquica. Da mesma maneira. Primeiro eu crio a categoria. Somente marca e categoria são hierárquicas. Exatamente. Primeiro eu crio a categoria principal, seria camisa, por exemplo, né? Depois eu crio a gola polo, aí eu vou clicar ali onde tem categoria ascendente e marcar a parte de camisa para saber que a gola polo é ascendente dessa categoria. E o bacana, que vai funcionar da seguinte forma, quando eu listar os produtos de gola polo, só vão aparecer gola polo. Sim. Mas quando eu listar camisas, vão aparecer todas. Igual a polo. Inclusive das subcategorias. Social, enfim, legal. Da mesma forma da marca, cada categoria tem uma página. Se você voltar lá na nossa loja, você vai ver que nós temos algumas categorias lá no menu mesmo, né? Clique em acessórios para a gente ver se tem algum produto cadastrado aí. Aí, da mesma forma, a gente vai ter a... Se eu preencher a descrição, a descrição vai aparecer aí também, né? Vai aparecer acessórios e embaixo a descrição. Não é obrigatório. Como nós não preenchemos, não tem nada. Mais uma vez, o slug você não preenche. O commerce vai preencher para você, tá? O slug é isso aqui, ó, que aparece aqui em cima. Exatamente. É esse endereço, o caminho da URL, né? Esse aqui é o slug da categoria. Ali tem categoria produto, está dizendo que só que é uma categoria, né? E depois vem o nome da categoria, que é o slug que você criou mesmo. Camisa, gola polo. Então, ele faz... Ele tem uma URL para que você possa divulgar também. Pegar isso e divulgar nas redes sociais. Pegar o link daquela categoria. Eu estou com promoção em toda a linha de sapatos. Eu pego e divulgo a categoria de sapatos. Chove bola. E aí, voltando lá no nosso admin, nós ainda temos... Antes de falar do tipo de exibição, eu tenho a miniatura. Eu posso ter uma imagem para a categoria. e, às vezes, dependendo de como a loja foi criada, eu posso querer mostrar minhas categorias na home. E, geralmente, quando eu faço isso, eu tenho que botar uma imagem aqui. É, olha aqui. Esse aqui tem imagem. Como é que eu sei, Guanabara, qual o tamanho da imagem? Se não for eu construir a loja, eu tenho que perguntar do desenvolvedor. Sim, com certeza. Qual o tamanho que eu vou utilizar para essa miniatura de categoria, porque tem a ver com o designer da loja, como ela foi criada. E aí, nós temos o tipo de exibição. É como a categoria vai ser mostrada. O padrão. O uso é o padrão do tema, da forma que o tema foi criado. Subcategorias. Vai exibir apenas as subcategorias daquela categoria, se ela for uma categoria ancestral. Produtos. Exibe apenas produtos. Quando eu listar a categoria, a página de categoria, vai exibir apenas produtos. Ambos, que é exibir subcategorias e produtos. Então, o que é isso, Guanabara? Só para você ter uma noção. Quando eu for para a página de categoria, se eu tenho muitas subcategorias, eu não vou mostrar produtos naquela página. Eu vou mostrar as subcategorias, a pessoa clica na subcategoria e aí sim vê os produtos. É recomendado mais para quem tem muito produto. Para quem tem muito produto. O padrão é o que vem no tema, o que está pré-configurado. Ah, não. Eu quero mostrar os dois. Eu quero mostrar as subcategorias no topo e depois os produtos embaixo. Eu vou para ambos. Ok? Beleza. A gente está compreendido. A gente falou de miniatura, mas faltou aqui. Tipo de exibição. O que é isso aqui, Ramiro? Então vamos ver quais são as opções que nós temos aí. Ele me deu padrão, produtos, subcategorias ou ambos? Isso daí vai ser o comportamento da tua página de categoria. Como é que ela vai fazer a exibição, tá? Então o padrão, Guanapara, é o que já vem definido no teu tema, no teu layout. É como quem criou o site pensou e definiu. Aí se você deixar assim, você vai seguir o que já está lá. Mas aí nós temos mais a opção de subcategorias, né? Aliás, produtos primeiro. Logo em seguida é produtos. Produtos significa que a minha página de categoria só vai mostrar os produtos que estão nessa categoria, tá? Por exemplo, Ramiro, camisa que você deu o exemplo. Existem várias formas de camisa, existem vários tipos de camisa. Se você marcar só produtos, quando você clicar na categoria camisa, ele vai mostrar todo tipo de camisa, seja gola polo, camisa social e tudo mais. Se você tem muitos produtos, não vale a pena botar produto. Vale a pena, talvez, você botar subcategoria. Porque quando você clicar em camisa, vai aparecer os tipos de camisa para escolher, não é isso? Exatamente. Aí em vez de mostrar os produtos, vai aparecer lá gola polo, camiseta, regata. Aí você clica e vai entrar em mais uma página com aquele de subfiltro, tá? E tem a opção de ambos. O que é ambos, Guanabara? Ele vai mostrar... Mostrar tudo. Vai mostrar as subcategorias em cima e os produtos embaixo, tá? Show. Lógico que... E a minha dica, vê se eu tô errado também, Ramiro. Se você tem, por exemplo, camisa, se você tem poucas camisas, você pode até botar produtos ou ambos. Agora, se você tem muitas camisas e o teu possível cliente vai ficar meio confuso vendo tantas camisas, é melhor você escolher por subcategoria primeiro, para ele fazer um filtro. É isso mesmo. E outra coisa que eu queria que você não se preocupasse, ah, eu vou colocar produtos, nossa, eu tenho 500 produtos, a página vai ficar enorme. Não, não vai, porque a página... Vai ter uma paginação lá, ele vai mostrar X produtos primeiro, depois você clica na segunda página, tá? Então, fica tranquilo em relação a isso. Isso é só o comportamento da categoria para que você entenda como é que vai ser a página de categoria quando você criar. É isso que a gente precisava te explicar, tá? Legal. Então... Passamos agora por tags. Então, aqui nós já entendemos tudo de categoria, né? E aí vamos para as tags. As tags, é muito importante que você pense nas tags da forma que nós te falamos no início do vídeo. Se você não usar tags, você vai ter categorias demais, né? Então, eu acho que aquele exemplo do personagem, eu tenho canecas, eu tenho camisas, e aí eu tenho camisa do Mickey, camisa do Homem-Aranha, né? Da marca Disney, por exemplo. Eu acho muito importante que você visualize dessa forma. Então, eu vou ter canecas. E aí eu não quero criar uma subcategoria caneca do Mickey, caneca do Homem-Aranha. Já pensou quantos personagens eu vou ter? Exatamente. Eu tenho canecas. Você pode até ter uma categoria, Ramiro, por exemplo, categoria caneca. Aí você pode criar duas subcategorias, canecas infantis, canecas adultas, canecas de frase. Aí seria a subcategoria. Canecas de personagens, pode até ter. Isso. Mas aí eu fiz meia dúzia de subcategorias, e aí dentro do produto eu coloco a tag. Isso aí. que aí você vai ter, por exemplo, bota o Homem-Aranha. Seria, ó, categoria principal, caneca. Subcategoria, caneca infantil. Dentro da subcategoria caneca infantil, aí você usa a tag Homem-Aranha, Mickey. Na verdade, a tag não vai na subcategoria, a tag vai direto do produto. Do produto, sim. E mesmo a coisa das frases, você colocou lá caneca de frases, como você falou. Aí tem frase motivacional, frase para marketing, quem trabalha com marketing, frase desenvolvedores. Então, tu vai listar aqueles produtos que o cara que é desenvolvedor, ele quer ver uma caneca com frases para quem é desenvolvedor. Isso aí. Isso vai para a tag, na hora do produto, você vai se preocupar com isso. Saquei. Aí, Guanabara, eu posso cadastrar as tags aqui, mas eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que a tag só faz sentido cadastrar na hora do produto e lá tem um facilitador que me permite colocar a tag na hora. A gente vai ver que tem um atalhozinho, né? Tem um atalho. Então, as tags a gente não vai predefinir aqui. A não ser que você já tenha tudo tão pensado na sua cabeça que você já queria definir as tags. Mas, normalmente, é mais fácil na hora de cadastrar o produto, cadastrar a tag. E se você quiser cadastrar aqui, não tem, o menor problema. É o nome da tag que você vai usar, o Slug. O Slug, deixa em branco. A descrição, se você quiser, que na página daquela tag tem uma descrição. Se você não preencher, não vai aparecer na página. Perfeito. A tag é o mais simples de todos, né? É, e é o mais livre, né? A tag é uma taxonomia que é livre. Você pode escrever o que você quiser. Lógico, eu vou te pedir uma coisa. Não escreve uma frase inteira. A tag não é pra isso, né? É uma palavra, no máximo, duas, três. Pensa como as hashtags lá do Twitter, do Instagram. É aquela coisa curta, é pra ajudar na busca. É pra mim, ajudar na busca. Também não precisa ser sem espaço, com tracinho, não. Escreve normal. Pode escrever normal, tá? Mas não vai escrever uma frase na tag, por favor, né? Senão vai perder o sentido. A frase, se você tem que escrever uma frase, ela vai pra descrição, tá? Então, beleza, Guanabara. Se tags é o item mais simples, chegamos em atributos que é o mais complexo, né? É o mais complexo, tá? E o atributo, eu acho que você só vai ter noção também do atributo que você precisa na hora que você for cadastrar o produto. E o atributo, Guanabara, ele só serve pra produtos que tenham variações. Porque não faz sentido eu ter uma camisa, só ter camisa branca e colocar a cor branca. Não faz sentido. O cara não tem escolha. O atributo é quando você tem escolha. Cores, por exemplo. Eu tenho camisas pretas, brancas, vermelhas. Aí eu vou ter o atributo de cor, né? Ah, tamanho. P, N, G. Isso aí. Aí eu vou ter esse atributo e cada um vira uma taxonomia à parte. Eu posso, como você falou, listar todas as camisas que eu tenho tamanho GG eu posso ou tudo que eu tenho de azul. Aí, no caso dos atributos, dependendo da sua loja e da necessidade da sua loja, como ela foi configurada, vão existir alguns tipos de características aqui que vão ser diferentes. Olha lá, nessa loja de exemplo aqui, nós já cadastramos, nós temos um atributo de cor, né? Isso. A gente pode até editar ele daqui a pouco pra mostrar como foi feito, né? Mas vamos passar os campos aqui. Então, se fosse o atributo de cor, a gente vai criar um novo, né? Tamanho, é. Vamos fazer um exemplo depois. Você vai colocar o nome ali do atributo, cor, cores, tamanho, o que você precisar, tá? Lembrando que atributo não é marca, eu não preciso botar a marca aqui, tá? Sim. A marca já tem um lugar próprio pra isso. Então, você, até porque vai mostrar um produto e aí qual atributo que muda a marca, não faz sentido. Aham, não tem essa. Então, eu vou colocar ali, por exemplo, cor, o slug a gente não preenche, aquela URL, o e-commerce faz sozinho. Aí, você tá vendo essa opção aí, ativar arquivo? Sim. Se você não marcar essa opção, eu não vou ter uma página. Entendi. Por exemplo, uma página pra cor barra azul, eu não vou ter. Entendi. Eu só vou ter esse tipo de filtro pra listar uma página assim se eu marcar essa opção ativar arquivos. Arquivos e o e-commerce são páginas que ele mostra agrupamentos. Então, agrupamentos de produtos, né? Agrupamentos de artigos. Legal. Isso é o que ele chama de arquivo. São listas de produtos. Se eu não marcar, eu não vou ter a página. Eu tenho que marcar isso daí, tá? E aí, vem aqui a diferença que eu te falei que vai variar de acordo com a loja que você tem, né? Porque tem lojas que não precisam de variações avançadas, por exemplo, como aquelas cozinhas bonitinhas, que você nem tem variações. Pode ser que a sua loja nem tenha variação. Então, essa parte aqui não vai servir para você. Sim. Então, como é que é isso? Aqui nesse tipo, eu tenho, vou voltar a dizer, vai variar de acordo. Talvez nem tenha essa opção de tipo que vai ser para você. Porque tudo depende da configuração da sua loja. No nosso caso, nós temos cor, imagem e button, né? O que acontece? O e-commerce, quando ele vem nativamente, ele traz essa parte de atributos de uma forma simples. Quando eu boto cor, eu só consigo escrever o nome da cor, branco, preto, e aí você vai ter aquele Dropbox que você clica e escolhe branco, preto, sem ver a cor, né? Quando eu quero mostrar um circulozinho com vermelho dentro, verde, mostrar a cor mesmo, aí eu preciso fazer uma configuração especial, né? Para ter esse recurso, e aí você vai escolher, tipo cor. Se você mudar aí para cor, depois que você gravar, nos termos, ele vai aparecer um seletor de cores para você botar a cor que você quer. A outra opção que eu tenho é a imagem. Às vezes, Guarabara, você imagina um relógio. O mesmo relógio, mas aí ele tem alguns detalhes diferentes de cor, a coroa azul, a outra vermelha. Pulseira de couro, pulseira de metal. Isso, o mesmo relógio, aí você vai botar essas fotos e vai aparecer lá para o cliente na hora de escolher o produto, na variação, qual o tipo de pulseira que ele está comprando. E esse button, porque é a mesma coisa, quando eu coloco tamanho, PMG, como você falou, geralmente aparece lá um dropbox lá que eu clico e eu listo todos os tamanhos. Mas se eu usar button, aí vai aparecer um quadradinho, bonitinho, escrito PMG, que eu só vou clicar em cima. Essa é a diferença. E aí nós temos aqui a ordem de classificação padrão, a ordem de classificação dos atributos. quando eu criar o atributo de cores, eu vou ter os termos, azul, branco, preto, vermelho, como é que eu quero exibir esses termos, tá? Ordem alfabética. Aí eu tenho a ordenação personalizada, que quando eu for criar os termos, eu posso escolher a ordem que vai ficar. Eu tenho em ordem de nome, vai ser a ordem alfabética, tá? Ordem de nome numérico, aí eu não sei exatamente o que vai ser isso, talvez, nomes que eu coloque números, 10, 20, 30, e o ID do termo. O que é o ID? É uma informação que vai dentro do e-commerce, cada termo tem um número. Sim, ele vai ordenar por esse número. Então ele vai ordenar por esse número, ou seja, na ordem que eu cadastrei, né? É isso que vai acontecer. Bem, eu acho que em termos de taxonomia, a gente explicou tudo, eu acho que deu para ficar claro como é que funciona, né? E eu acho que essa aula encerramos por aqui e na próxima aula a gente vai entender como funciona o produto, a organização de um produto para que você consiga já mentalizar na hora de cadastrar as informações do produto como é que ele vai ficar na página do produto. Show de bola. Então assim, antes da gente cadastrar um produto, você precisa organizar todas as suas marcas, categorias, tags nem tanto, a gente consegue fazer durante o cadastramento do produto e também atributos, porque aí depois você vai sentir falta disso lá na frente. Então antes de cadastrar o produto, pense muito nas suas marcas, categorias e atributos. Tags você também pensa para fazer durante o cadastramento do produto. Guanabara, passando a próxima aula na outra, a gente vai cadastrar atributos, vai cadastrar categorias. Mas qual é a recomendação que eu deixo para você antes de seguir? Já pega, crie um documento no Google Drive e já faz a organização de como você vai deixar a sua loja. Eu acho que isso é um passo importante, você ter um documento organizando e isso vai te ajudar bastante. Você vai treinar antes de meter a mão e fazer, porque aí você vai cadastrar. Imagina que você cadastra todos os seus produtos e você fala assim, era melhor ter organizado dessa maneira. Tu vai ter que, vai ter um retrabalho muito grande. Então, pega uma folha de papel ou até o Google Docs e já começa a tentar organizar tudo em marcas, categorias, quais são as tags que você vai usar, quais são os atributos que você precisa para determinados produtos. Se você não precisa ou se você vai precisar, se você imaginar isso tudo antes, fica muito mais fácil depois. Guanabara, eu posso deixar uma dica aqui sobre quem está trabalhando com loja virtual que eu tenho percebido? Por favor. Olha só, eu tenho, às vezes, atendido franquias, atendido clientes e que chegam lá, eu comprei o Cloud 1 e eu estou tendo problema com a minha loja virtual. Olha só, olha o que acontece. Quando a gente ensina aqui a instalar os plugins, eu estou dizendo para você que eu tenho esse recurso. Todo plugin que você instalar, ele vai consumir mais memória e mais CPU e vai fazer mais queries no banco de dados. Isso aí. Então, você tem que pensar no seu projeto o seguinte, só instalar os plugins que você vai realmente utilizar. Sim. Cada plugin, ele tem um peso no teu banco de dados, tá? Então, eu vejo sites que o cara faz a loja e coloca lá, está com 15, 16 plugins. O próprio e-commerce já é um peso a mais, tá? O e-commerce é um plugin pesado. Aí você coloca no Cloud 1 e vai funcionar. Bacana. Agora, eu tenho pego aí alguns clientes com lojas com 35, 36, 37 plugins. Cara, quem instalar tudo. Cara, cada plugin desse, aí o pior, Gua Napaio, aí o cara está com dois plugins de formulário instalado, dois plugins de cache. Já vai dar incompatibilidade, né? Então, você tem que ter em mente o seguinte, qual plano eu vou escolher? Depende de três fatores, tá? Primeiro, quantos plugins, quantos recursos o meu cliente está precisando, né? Que eu vou ter que habilitar. Então, se ele precisar de muitos recursos, se ele precisar de todos os plugins que a gente está mostrando, cara, vai para o Cloud 2. Já diz para o cliente, você precisa de uma loja avançada, né? Ah, o meu cliente tem um número muito grande de produtos. Extrapola 100. Recomendo começar do Cloud 2, tá? Porque ele vai indexar mais páginas no Google e vai ter tendência a ter uma audiência maior. Exatamente. E um fator muito importante que as pessoas esquecem, mas muito importante mesmo. Eu estou fazendo uma loja para um cliente que ele já é muito forte nas redes sociais. Ele tem 50 mil seguidores no Instagram. Aham. Ativo. Não é seguidor de fake, fake não. É seguidor verdadeiro. Então, você imagina que quando ele fizer uma promoção que ele divulgar isso no Instagram, ele vai chamar um número de usuários simultâneos muito grande para a loja. Exatamente. Não vai funcionar no Cloud 1. Quando ele tiver lá 500 usuários simultâneos tentando comprar aquela promoção. Não vai funcionar. Dependendo do tamanho, do número de usuários que ele tenha no Facebook, no Instagram, onde ele vai fazer essa divulgação, talvez ele precise até de um Cloud 3. Isso aí. Porque o problema é o número de usuários simultâneos consumindo aquela memória e CPU que você tem disponível. E aí entra naquilo, Ramiro, que a gente até falou no início do curso de WordPress e que eu estou vendo agora durante a pandemia e a alta do dólar, a galera falando ah, todo mundo falava sobre a tal da AWS. A AWS é pagamento em dólar. O que está acontecendo é a galera que tem site hospedado. Site de sucesso. Não é site de teste nem site com poucas visitas. Site de sucesso hospedado na AWS eu vi um cara que chegou a cobrar quase 100 mil reais de hospedagem mensal. Porque o cara estava na AWS. Até porque o Ana Barada na AWS não está preocupado em te proteger de ataques. Se você tiver um acesso que é ataque vai gerar para ele tráfego e ele vai te pagar. E aí, assim, olha só, se o meu cliente tem uma rede social mas é pequena e ele já tem um número de acesso mas ele tem um acesso dividido ao longo do dia. Beleza, aí você não vai ter problema. O grande problema são os acessos simultâneos. E se você está escutando a gente falar sobre isso não está entendendo nada do que é Plano Cloud. Plano Cloud é uma plataforma que a Rochnet criou que a gente chama de Combo Cloud que já oferece tanto a hospedagem Cloud como e-mail corporativo certificado digital plugins premiums como o Beaver Builder o MicroTamer Astra Pro e mais os cursos da academia Rochnet para te ensinar a usar esses plugins premiums. Ou seja, você não vai fazer uma loja como a gente está fazendo aqui você vai fazer uma loja com mais recursos uma loja mais profissional. Show de bola. E lógico, você está aprendendo aqui mas você pegou um cliente ele vai ter que hospedar em algum lugar. Então vai para a Rochnet que você já vai receber os plugins premiums e já vai ganhar os cursos. E já vai receber os cursos e vai entregar uma loja muito mais profissional para o teu cliente. Fica esse recado aí para vocês. Show de bola, cara. Então é isso, né? A gente já falou sobre se inscrever no canal por favor. Já falamos para seguir a gente no Instagram. Sigam a gente no Instagram tem bastante coisa legal. A gente está batendo metas a cada semana e também a nossa comunidade fechada do WordPress que só cresce todos os dias. Não se esquece de acompanhar essas três características aí nossas três idealizações esses três nossos projetos que existem aqui. Fechou? Então é isso, Ramiro. Na próxima aula nós vamos dar continuidade aos estudos que vão te levar a cadastrar produtos de maneira profissional e correta. Mais importante de tudo. Beleza, galera. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Um abraço. E aí 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 E aí